A cidade de Tijucas recebeu nesta quinta-feira, dia 16 de maio, a segunda edição do Seminário Municipal de Educação Inclusiva, com o tema A Escola como Espaço Inclusivo e de Acolhimento às Diferenças. O evento é uma promoção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com a colaboração da Escola do Legislativo. Para o presidente da comissão, deputado estadual do PSDB, doutor Vicente Caropreso, a discussão é necessária e deve reunir informação de qualidade, que traga impacto positivo no dia a dia, principalmente dos educadores. Essa educação inclusiva, ela tem que ter um incentivo cada vez maior ao profissionalismo, ou seja, a profissionalização de todas as atividades que fazem parte dessa inclusão. Nós precisamos treinar os professores, habilitar os professores, para que eles possam ser não apenas as pessoas que ajudam, as pessoas que têm deficiência e que estão numa sala de aula. Pelo contrário, elas têm que ter técnica, elas têm que saber do que se trata, as várias patologias, as várias situações que levam aquela criança de uma maneira pessoal, de uma maneira em particular, ali naquela sala, precisando do segundo professor ou um apoio psicopedagógico. O que se quer é levar informação com alta qualidade. É isso que nós estamos fazendo. E em decorrência disso, nós temos uma frequência cada vez maior nesses eventos, uma cooperação muito grande com os municípios, com as regiões, com as associações de municípios regionais aqui em Santa Catarina. E por isso, Santa Catarina torna-se hoje, sem dúvida, o centro de atenções da educação inclusiva. Um dos principais objetivos do seminário é oferecer uma capacitação, onde a educação inclusiva esteja presente em todo o processo de aprendizagem, para todos os indivíduos. Na primeira palestra do seminário, o tema tratado foi a quebra de paradigmas para a inclusão social. Na palestra, eu acabo falando um pouquinho sobre a historicidade do preconceito enraizado na sociedade, e com isso eu entro na linha da pessoa com deficiência. E trago a nova nomenclatura que está sendo trabalhada muito no movimento, que é o capacitismo. Capacitismo é o preconceito direcionado à pessoa com deficiência, onde um corpo com deficiência, ele é dito como não normal. A normalidade que é impregnada pela sociedade como sendo o correto. Então eu trabalho essa questão do capacitismo, por exemplo, algumas nomenclaturas que a gente tem falando, algumas frases como, ah, dá uma de João sem braço, né? A gente usa isso como um adjetivo. E isso é adjetivar a deficiência. Automaticamente eu estou sendo preconceituoso, porque o João não tem braço mesmo. Então a gente tem que fazer algumas quebras, até na forma como a gente se comunica socialmente, porque é através das nossas falas que a gente enraiza cada vez mais o preconceito em relação à pessoa com deficiência. Ainda durante o evento, essa outra palestrante falou sobre a questão das altas habilidades e a superdotação e sobre a necessidade de se ampliar políticas públicas para essas pessoas. Além de faltarem políticas públicas, também falta a visibilidade, né? Em termos de políticas públicas, legislações e também no atendimento a esse público nas escolas. Então é um tema e, na verdade, né? Esse público precisa de bastante atenção no âmbito da educação especial para que a gente possa, então, promover políticas e também práticas mais condizentes com o seu atendimento de qualidade. O Seminário de Educação Inclusiva em Tijucas ainda abordou temas como alfabetização inclusiva e a inclusão no transtorno do espectro autista.